Oh, nós aqui de novo, classe nesse jogo O sonho é pra louco, duvidaram da onde eu vim Oh, nós aqui de novo, classe nesse jogo DJ! Aperta o play! Oh, 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 oh Que pode ir pra batalha até vale Duzentos conto igual o Frankenstein Hoje cê toma duzentos ponto Aí cê tá ligado vacilão, é duzentos ponto E hoje eu te mando pro caixão E é tipo Drácula, minha cima é mácula Então parceiro, hoje que você não vai aguentar Invade pra parceiro que eu vim pra te fancar E MC pra curar batalha, hoje eu vou rancar Acala a boca, quer falar de duzentos conto Disponco que a minha vivência é mais de duzentos contos Cê tá me entendendo vacilão, não sei, não pega Por isso pode passar, cê não participa da coméia Cê tá ligado na moral e ideia Cabreira, tu é vampiro Só que hoje cê vai pra minha seita Cê tá ligado, cê não aceita Infelizmente quando perde pra mim é assim Você que respeita Pra quem de rima hoje eu tenho sequência Eu faço por amor Porque o dinheiro sempre é consequência Aí cê tá ligado Aqui puxar o grito Pode ir pra sua mente Nessa batalha hoje eu frito Eu tô falando de dinheiro Moleque, usa sua inteligência Eu vim pra CMC fazer a diferença É um bagulho que tu não faz Rapaz, infelizmente a sua caminhada só vai pra trás Então parceiro, hoje cê é ridículo A única diferença que eu vejo Aqui é que eu sou MC de nível Aí cê tá ligado, cê é ruim Pode ir pra parceiro que eu te venço E é no meu fim Acala a boca, moleque Cê não aguenta pro meu tranco MC de baixo nível Meu mano, tu tá no banco Tu tá panguando Cê não tá fazendo um gol Por isso te passo por cima Chava e ando com gol Fechou, fechou Terminou, volta MRG na voz Aperta o blade, gente Por isso, mano Eu falo rebaixado num gol Minhas ideias voando no avião da Gol Esse cara aqui não fragou Por isso, na batalha, argumento não lançou Cê tá ligado que eu pego o do Trago no meu maço Tu joga suas cartas Eu tiro todo seu maço Vai vendo, mano Que tu tá se impressionando Só que na batalha não tá pressionando Pode ir pra parceiro Minha rima é mais rasteira Então cê tá ligado Hoje cê só fala as beira Então falei que meu passe é rasteiro O grego é ataque MRG não garante com o goleiro Ah, é rasteiro Até motivo de chacota Cabaço pra caralho Ataco o irmão pelas costas É vacilão que eu vou te falar Ataco na sua frente Eu quero ver, mano Tu recuar Tá ligado, parceiro? Suas ideias eu não entendo É igual funkeiro Bala pelas costas Não dói pelos guetos Aí cê sabe, mano É referência ao rap Porque cê tá ligado Eu bato em MC que é moleque Não entende Minhas ideias até freguês Tu é burguês Volta pra sua escola Estudar o seu português Cê tá ligado, mano Que eu sigo nesse traço Minha linha é metáfora Ela conta em seguir nesse caso Pode papar, sofrir de coração Volto pra escola E mando uma escoscada Lá no Cardozão Aí cê sabe, mano Bagulho é gangueiragem E pode ir pra parceiro Te spank nem é miragem Cê fechou Chama a polícia E aí, Lúcio? Esqueci Obrigado Família, cês ouviram? Cês já sabem como é que funciona Pela ordem Barulho para MRG Barulho para grego Aí ficou complicado, hein? Aí com o terceiro com voto É foda, né, mano? Vamo lá, família Mais um, hein? Eu confio em vocês Barulho para MRG Caraca Barulho para grego Grego